E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou Josias Colela, sou do canal Águia Branca Arte Mateira. Vou encostar mais pertinho aqui. Eu vim aqui hoje, vim fazer um vídeo rápido, mas é um vídeo de agradecimento, isso. Eu quero agradecer a você do outro lado aí, beleza? Que compartilhou meus vídeos, que se inscreveu no meu canal, que passou esse ano, né? Junto comigo no canal Águia Branca Arte Mateira. Eu quero agradecer a você, a todos os meus amigos das redes sociais, né? Por mais um ano que tá indo, por mais um ano que vai sendo finalizado, né? E eu já quero desejar tudo de bom pra você. Que você não conseguiu esse ano, não perca a fé. O ano que vem tem o ano todinho pra você correr atrás. Eu desejo de coração, que você, o ano que vem, você consegue realizar os seus sonhos, você consegue concluir os seus ideais, né? Que você possa conseguir tudo aquilo que você não conseguiu esse ano. Eu já também já vou agradecer, né? Eu ganhei também um chapéuzinho aqui. Isso, eu ganhei um chapéuzinho aqui do... De um colega meu. Aí eu falei que eu ia fazer o vídeo com ele. Então é isso aí, galera. Vou meio de lado assim. Um Feliz Natal. Deixa eu me arrumar aqui. Um próspero ano novo. Que esse ano, que você não conseguiu, o ano que vem, você possa estar realizando. Eu quero agradecer a você, que são os novos no meu canal. Muito obrigado, Noé. São os inscritos, né? Os novos inscritos. Que graças a Deus, esse ano, o meu canal deu uma boa levantada, né? Isso tudo graças a vocês do outro lado. Então é de coração. Eu desejo a você tudo de bom. Que Deus possa estar realizando os seus ideais. Que o Pai Oxalá concede, né? Tudo aquilo que você necessita. Porque o Natal está aí para nós ter confraternização. O ano novo também está chegando. Para nós poder estar concluindo aquilo que nós não conseguimos esse ano, né? Porque tudo é no caminhar, né? O que você planta, você colhe, né? Então, o que você plantou esse ano, o ano que vem você vai colher. Beleza? Então, tudo de bom, meu amigo. Tudo de bom, os meus inscritos. E também eu já quero agradecer a minha câmera gay, né? A câmera gay, né? Gayo, né? Não, a câmera gay, gayo, né? Que ela também grava uns vídeos. Hoje ela não pode estar presente. Também a Vitória também, que vira e mexe, ela faz um vídeo para mim. E fora também alguns amigos, né? Que eu estou... Aí eu vou fazer um vídeo e ele está ajudando. Posso filmar? Opa! Posso dar essa força? Pode! É assim, né? Que a gente tem que estar agradecendo a todos, né? Então, é isso aí. Desde já, mais uma vez, um próspero ano novo, um feliz Natal. E que tudo de bom possa estar com você, se realizando e conseguindo o ano que vem. Feliz 2018! Tchau! Mais um vídeo, de vários vídeos, né? Mas agora esse vídeo é de final de ano. Agora o outro de final de ano, só vai ser no outro final de ano. Se Deus quiser. Então, até lá. Fui! Fique com Deus! Tchau, tchau! Um abraço! Josias Colera, canal Águia Branca, Mateira. Fui!